Oh, doce olhar de Cristo pousando em mim, meu nome, meu nome, meu nome, ao me chamar, Tirando meu ser do pecado e da bendição, mulher de Jesus, mulher de Jesus, a estrela que me contou. Oh, que ventura, tá confiando em tabela adiante de Deus. Aquele olhar que um dia curou, pois em erros como o de Deus. Que há de brilhar tão certo em vencer até quando chega a meu fim. O olhar de Jesus, o olhar de Jesus, a estrela que me contou. Oh, que ventura, tá confiando em tabela adiante de Deus. Oh, que ventura, tá confiando em tabela adiante de Deus. Oh, que ventura, tá confiando em tabela adiante de Deus.